A Poção Especial da Cuca Uma história de Jane Prado Saci, sereia, boturrosa, curupira e boitatá Enquanto eles brincavam por aí, a Cuca estava do outro lado de lá A Cuca estava tão triste, sentia algo no coração Veio uma borboleta e disse, vou te ensinar uma poção A receita é bem simples e tem muita qualidade Você coloca no caldeirão os ingredientes da amizade Paciência e respeito são ingredientes essenciais Eles tornam nossos amigos seres queridos e especiais Agora pense nas risadas e nos momentos divertidos Junte tudo no caldeirão e aguce seus sentidos Carinho, compreensão e perdão garantem um delicioso sabor Quanto mais você coloca, mais experimenta o amor Terminada aquela poção, rapidamente a Cuca bebeu Ela sentiu algo especial e uma ideia apareceu Levou a poção para os amigos e partilhou sua amizade Ali a sua tristeza acabou Viva! Viva a felicidade! A Cuca aprendeu a ser amiga com a mágica no caldeirão Mas o que ninguém sabe é que ele é seu coração Fim